Fala pessoal, aqui é o Rafa, eu vim trazer pra vocês mais um VG2 Classic Eu tô aqui no servidor oficial europeu E galera, olha só, um vídeo rápido do que eu quero fazer pra vocês Mostrando um pouco do gameplay da Elven Wizard aqui Usando o set Moon Knight, tá? Que a gente fez aqui no canal Moon Knight Armor, tá? Olha só, Moon Cape, Moon Helmet, Moon Silk Gloves Moon Sandalias, né? Vocês podem ver aqui que dá 3% de bônus de MP Recover Max HP mais 20 e M Ataque 2% Vamos lá, vamos testar o set Beleza, a gente tá dando um hit nesse mod aqui Que a gente dava 2 com essa arma no grade aqui Esse aqui também levou um hit Tá, esse aqui, deixa eu ter que matar com mais um hitzinho Mas dá pra perceber que a mana tá gastando bem menos Tá, vamos dar uma spamada de skill aqui Beleza Tá matando até que bem, cara Gostei desse set aqui E eu não tô sentindo diferença do... 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 Do Turic Devulsion que dá Cache Speed Engraçado, né? Tô achando esse aqui melhor porque a gente tá defendendo mais Ó, os Arqueiros, tá tirando bem pouco da gente Se eu tivesse com o set low grade eu já tava... Já teria que ter usado um healing ou então... Uma poçãozinha aqui Show de bola E a mana também tá economizando bastante, ó O set vale a pena, galera Beleza Matar mais um pouquinho aqui Esse aqui não... Não morreu em dois hits Em um hit, né? Dropou um recipe Bom, galera, acho que é isso Eu queria mostrar mesmo aqui pra vocês um pouco do set, né? Em ação aqui E eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like Se inscreve no canal se você não é inscrito Se quiser me achar no Facebook, é Rafa P. Braga Compartilhem o vídeo que ajuda demais o canal Cliquem no sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau 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 Tchau